O que é isso? Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Foi aqui que pediu meu marido de aluguel? Foi aqui sim, pode entrar. Qual o serviço que a senhora vai querer primeiro? Não, eu não vou querer nada não. Quem vai querer é meu marido, Joel. Diógenes, né? Isso. Poxa, eu chamei pelo aplicativo aqui. Aham. Meu amor, eu preciso trabalhar, tá? Quer conhecer, me liga. Pode ficar à vontade, viu? Obrigado. Ô, Diógenes, eu tô com vazamento embaixo da pia. Vamos lá? Vamos sim. Pronto, seu Joel. Aqui já foi. Vem cá, luminaria de teto, sabe botar? Sim, vamos lá. Prontinho, hein? Aqui já foi. Vem cá, ar-condicionado, sabe instalar? Sim, minha especialidade. Vambora. Isso era jogo comprado, que se o juiz não tivesse dado cartão, se ele continua... Ah, tava na cara, aqui era comprado. Mas enfim, aqui já tá funcionando. Tem mais algum outro ar-condicionado pra gente tomar olhado aí, seu Joel? Que seu Joel, pô? Me chama de Joel. Sou mais novo que você, cara. Amor. 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 Amor, abre aqui pra mim. Não tá abrindo minha chave portão. Ô, Mariana, eu pensei legal aqui. Eu acho melhor a gente dar um tempo. O que que é, Joel? O que que você tá falando? Olha a tua roupa aqui, ó. Que palhaçada é essa, Joel? Abre essa porta, por favor. Joel, por que que a minha chave não está abrindo o portão, Joel? É porque eu sou chaveiro também, moça.